Eu não esperava você agora, só muito mais tarde ou nunca mais Não me venha dizer o que aconteceu lá fora Sua ingratidão torturou por demais meu peito O pior é saber que você ainda em mim tem direito O pior é saber que você ainda em mim tem direito Direito em mim que estou falando é diferente Darei casa e comida, serei prestativo se estiver doente O meu calor não mais lhe aquecerá Quem passou o que eu passei não sabe mais perdoar Não sabe mais perdoar Direito em mim que estou falando é diferente Direito em mim que estou falando é diferente Darei casa e comida, serei prestativo se estiver doente O meu calor não mais lhe aquecerá Quem passou o que eu passei não sabe mais perdoar Não sabe mais perdoar Eu não esperava você agora Só muito mais tarde ou nunca mais Não me venha dizer o que aconteceu lá fora Sua ingratidão torturou por demais meu peito O pior é saber que você ainda em mim tem direito O pior é saber que você ainda em mim tem direito O pior é saber que você ainda em mim tem direito